1.4. As formas de integração da norma jurídica. Artigo 4º da Lei de Introdução. O direito não é lacunoso, mas há lacunas. A frase acima pode parecer um paradoxo sem sentido, mas não o é. A construção reproduzida é perfeita. O sistema jurídico constitui um sistema aberto, no qual há lacunas, conforme elucida Maria Helena Diniz em sua clássica obra As Lacunas no Direito. Entretanto, de acordo com as suas lições, as lacunas não são do direito, mas da lei, omissa em alguns casos. Como é ser disso, há um dever do aplicador do direito de corrigir as lacunas, Vedação do não julgamento ou do non lique, que era extraído no artigo 126 do Código de Processo Civil de 1973, pelo qual o juiz não se exime de sentenciar ou despachar, alegando lacuna ou obscuridade da lei. Vale dizer, o dispositivo foi repetido em parte pelo artigo 140 do Código de Processo Civil de 2015, com a seguinte expressão. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Como se nota, o novo preceito não faz mais menção à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito, remetendo a sua incidência ao artigo 4º da Lei de Introdução, com os aprofundamentos que ainda serão aqui analisados. A propósito da classificação das lacunas, é perfeita a construção criada por Maria Helena Diniz. A saber Lacuna normativa Ausência total de norma prevista para um determinado caso concreto Lacuna ontológica Presença de norma para o caso concreto, mas que não tem eficácia social Lacuna axiológica Presença de norma para o caso concreto, mas cuja aplicação seja insatisfatória ou injusta Lacuna de conflito ou antinomia Choque de duas ou mais normas válidas pendente de solução no caso concreto As antinomias serão estudadas oportunamente em sessão própria Presentes às lacunas, como sempre se extraiu da doutrina e da jurisprudência, deverão ser utilizadas as formas de integração da norma jurídica, tidas como ferramentas de correção do sistema, constantes dos artigos 4º e 5º da Lei de Introdução. Anote-se que a integração não se confunde com a subsunção, sendo a última a aplicação direta da norma jurídica a um determinado tipo de fatispécie. O artigo 4º da Lei de Introdução enuncia que, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. A primeira dúvida concreta que surge em relação ao comando legal é se a ordem nele prevista deve ou não ser rigorosamente obedecida. Em uma visão clássica, a resposta é positiva. Filhada a essa corrente, pode ser citado, entre tantos outros, Sílvio Rodrigues, para quem, no silêncio da lei, portanto, deve o julgador, na ordem mencionada, lançar mão desses recursos para não deixar insolvida a demanda. No mesmo sentido, posiciona-se Rubens Limon de França. Como é notório, a Constituição Federal de 1988 prevê no seu artigo 5º, parágrafo 1º, que as normas que definem direitos fundamentais, muitas geradoras de princípios estruturantes do sistema jurídico, têm aplicação imediata. Trata-se da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, mecanismo festejado por muitos constitucionalistas, caso dessarmento que assim leciona. A exemplificar, em casos que envolvam a proteção da dignidade humana, Artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, de 88, não se pode dizer que esse princípio será aplicado somente após o emprego da analogia e dos costumes, e ainda se não houver norma prevista para o caso concreto. Em suma, os princípios constitucionais não podem mais ser vistos somente como o último recurso de integração da norma jurídica, como acreditavam os juristas clássicos. Essa ideia parece ter sido adotada pelo artigo 8º do Código de Processo Civil de 2015, norma de caráter revolucionário inegável, ao estabelecer que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Consigne-se, como reforço a tais premissas, o trabalho de Paulo Bonavides, que apontou a constitucionalização dos princípios gerais do direito, bem como o fato de que os princípios fundamentam o sistema jurídico, sendo também normas primárias. Em suma, deve-se reconhecer eficácia normativa imediata aos princípios, em alguns casos, particularmente naqueles que envolvem os direitos fundamentais da pessoa, ou de personalidade. Isso porque, com o Estado Democrático de Direito, houve a transposição dos princípios gerais de direito para princípios constitucionais fundamentais. Entre os próprios civilistas, se contesta o teor do artigo 4º da Lei de Introdução e até mesmo a sua aplicação. Gustavo Tepedino, por exemplo, ensina que A civilística brasileira mostra-se resistente às mudanças históricas que carrearam a aproximação entre o direito constitucional e as relações jurídicas privadas. Para o direito civil, os princípios constitucionais equivaleriam a normas políticas destinadas ao legislador e apenas excepcionalmente ao intérprete, que delas poderia timidamente se utilizar nos termos do artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, como meio de confirmação ou de legitimação de um princípio geral de direito. Mostra-se, de evidência intuitiva, o equívoco de tal concepção, ainda hoje difusamente adotada no Brasil e que acaba por relegar a norma constitucional situada no vértice do sistema, a elemento de integração subsidiário aplicável apenas na ausência de norma ordinária específica e após terem sido frustradas as tentativas, pelo intérprete, de fazer uso da analogia e de regra consuetudinária. Trata-se, em uma palavra, de verdadeira subversão hermenêutica. O entendimento mostra-se, no entanto, bastante coerente com a lógica do individualismo oitocentista, sendo indiscutível o papel predominante que o Código Civil desempenhava com referência normativa exclusiva no âmbito das relações de direito privado. Em síntese, compreendemos que aqueles que seguem a escola do direito civil constitucional, procurando analisar o direito civil a partir dos parâmetros constitucionais, realidade atual do direito privado brasileiro, não podem ser favoráveis à aplicação obrigatória da ordem constante do artigo 4º da Lei de Introdução de forma rígida e incontestável. Esse último entendimento é o que deve prevalecer na visão contemporânea do direito civil brasileiro, em especial tendo em vista a emergência o artigo 8º do Código de Processo Civil de 2015, comando que valoriza a dignidade humana como norte do aplicador da lei. Superado esse esclarecimento inicial, parte-se ao estudo específico das formas de integração da norma jurídica, ferramentas de correção do sistema. 1.4.1. A analogia. A analogia é a aplicação de uma norma próxima ou de um conjunto de normas próximas, não havendo uma norma prevista para um determinado caso concreto. Dessa forma, sendo omissa uma norma jurídica para um dado caso concreto, deve o aplicador do direito procurar alento no próprio ordenamento jurídico permitida a aplicação de uma norma além do seu campo inicial de atuação. Como exemplo de aplicação da analogia, prevê o artigo 499 do Código Civil de 2002, que é lícita a venda de bens entre cônjuges quanto aos bens excluídos da comunhão. Como a norma não é, pelo menos diretamente, restritiva da liberdade contratual, não há qualquer óbice de se afirmar que é lícita a compra e venda entre companheiros quanto aos bens excluídos da comunhão. Destaque-se que, em regra, o regime de bens do casamento é o mesmo da união estável, qual seja o da comunhão parcial de bens. Artigos 1640 e 1725 do Código Civil de 2002. Outro exemplo de aplicação da analogia era a incidência do Decreto-Lei 2681 de 1912, antes do Código Civil de 2002. Previa esse decreto a responsabilidade civil objetiva das empresas de estradas de ferro. Por ausência de lei específica, esse dispositivo legal passou a ser aplicado a todos os tipos de contrato de transporte terrestre. Por uma questão lógica e pela presença de lacuna normativa, tal comando legal passou a incidir em ocorrências envolvendo bondes, ônibus, caminhões, automóveis, motos e outros meios de transporte terrestre. Frize-se, porém, que não há mais a necessidade de socorro à analogia para tais casos. Eis que o Código Civil atual traz o transporte como contrato típico. Observe-se que continua consagrada a responsabilidade objetiva do transportador pelo que consta dos artigos 734, Transporte de Pessoas, e 750, Transporte de Coisas, da atual codificação material. A analogia pode ser assim classificada na esteira da melhor doutrina. A analogia legal ou legis é a aplicação de somente uma norma próxima, como ocorre nos exemplos citados. B analogia jurídica ou iuris é a aplicação de um conjunto de normas próximas, extraindo elementos que possibilitem a analogia. Exemplo Aplicação por analogia das regras da ação reivindicatória para a ação de emissão de posse Não se pode confundir a aplicação da analogia com a interpretação extensiva. No primeiro caso, rompe-se com os limites do que está previsto na norma, Havendo integração da norma jurídica. Na interpretação extensiva, apenas amplia-se o seu sentido, havendo subsunção. Ilustre-se com um exemplo prático envolvendo o Código Civil em vigor. O artigo 157 do Código Civil consagra como vício ou defeito do negócio jurídico a lesão, presente quando a pessoa, por premente necessidade ou inexperiência, submete-se a uma situação desproporcional por meio de um negócio jurídico. O artigo 171, inciso 2 da atual codificação material, prevê que tal negócio é anulável desde que proposta a ação anulatória no prazo decadencial de quatro anos contados da sua celebração. Artigo 178, inciso 2. Entretanto, conforme o parágrafo 2º do artigo 157, podes percorrer o caminho da revisão do negócio se a parte beneficiada, com a desproporção, oferecer suplemento suficiente para equilibrar o negócio. Recomenda-se sempre a revisão do contrato em casos tais, prestigiando-se a conservação do negócio jurídico e a função social dos contratos. Pois bem, vejamos duas hipóteses. Hipótese 1. Aplicação do artigo 157, parágrafo 2º do Código Civil para a lesão usurária prevista no Decreto-Lei 22.626, de 1933, Lei de Usura. Nessa hipótese, haverá interpretação extensiva, pois o dispositivo somente será aplicado a outro caso de lesão. Amplia o sentido da norma, não rompendo os seus limites. Subsunção. Hipótese 2. Aplicação do artigo 157, parágrafo 2º do Código Civil para o estado de perigo. O artigo 156 do Código Civil. Nesse caso, haverá aplicação da analogia, pois o comando legal em questão está sendo aplicado a outro instituto jurídico, Integração. Nesse sentido, prevê o enunciado nº 148 do CJF barra STJ da 3ª Jornada de Direito Civil que, ao estado de perigo, artigo 156, aplica-se por analogia o disposto no parágrafo 2º do artigo 157. Muitas vezes, porém, podem existir confusões, não havendo fórmula mágica para apontar se uma determinada situação envolve a aplicação da analogia ou da interpretação extensiva, devendo às situações concretas ser analisadas caso a caso. Regra importante que deve ser captada é que as normas de exceção ou normas excepcionais não admitem analogia ou interpretação extensiva. Entre essas, podem ser citadas as normas que restringem a autonomia privada que, do mesmo modo, não admitem socorro a tais artifícios, salvo para proteger vulnerável ou um valor fundamental. Ao exemplificar, imagine-se que um pai quer hipotecar um imóvel em favor de um de seus filhos. Para tanto, haverá necessidade de autorização dos demais filhos à resposta negativa, pela ausência de tal requisito previsto em lei. Na verdade, a regra que exige tal autorização para a venda entre pais e filhos, ascendentes e descendentes, sob pena de anulabilidade, o artigo 4.9.5 do Código Civil, é que a norma não pode ser aplicada por analogia para a hipoteca, salvo para proteger um filho incapaz, por exemplo. 1.4.2 Os costumes Desde os primórdios do direito, os costumes desfrutam de larga projeção jurídica. No passado, havia certa escassez de leis escritas, realidade ainda hoje presente nos países baseados no sistema da common law, caso da Inglaterra. Em alguns ramos jurídicos, o costume assume papel vital, como ocorre no direito internacional privado, lex mercatoria. Os costumes, podem ser conceituados como as práticas e usos reiterados com conteúdo lícito e relevância jurídica. Os costumes, assim, são formados, além da reiteração, por um conteúdo lícito, conceito adaptado ao que consta no Código Civil de 2002. Isso porque, em vários dos dispositivos da vigente codificação, é encontrada referência aos bons costumes, constituindo o seu desrespeito abuso de direito. Uma espécie de ilícito pela previsão do seu artigo 187. Também, há menção aos bons costumes no artigo 13 do Código Civil, regra relacionada com os direitos da personalidade, pela qual, salvo por exigência médica, é defeso ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Os costumes podem ser assim classificados. A. Costumes segundo a lei, segundo um legem. Incidem quando há referência expressa aos costumes no texto legal, como ocorre nos artigos da codificação ante-citados. Artigos 13 e 187 do Código Civil de 2002. Na aplicação dos costumes, segundo um legem, não há integração, mas subsunção. Eis que a própria norma jurídica é que é aplicada. B. Costumes na falta da lei, para a Eter-legem, aplicados quando a lei for omissa, sendo denominado costume integrativo. Eis que ocorre a utilização propriamente dita dessa ferramenta de correção do sistema. Exemplo de aplicação do costume para a Eter-legem é o reconhecimento da validade do cheque pós-datado ou pré-datado. Como não há lei proibindo a emissão do cheque com data para depósito e tendo em vista as práticas comerciais, reconheceu-se a possibilidade de quebrar com a regra pela qual esse título de crédito é a ordem de pagamento à vista. Tanto isso é verdade que a jurisprudência reconhece o dever de indenizar quando o cheque é depositado antes do prazo assinalado. Nesse sentido, a súmula 370 dos STJ prescreve e caracteriza dano moral à apresentação antecipada do cheque predatado. c. Costumes contra a lei contra a legem incidem quando a aplicação dos costumes contraria o que dispõe a lei. Entendemos que, pelo que consta no Código Civil em vigor, especificamente pela proibição do abuso de direito, artigo 187 do Código Civil, não se pode admitir em regra a aplicação dos costumes contra a legem, eventualmente, havendo o desuso da lei, poderá o costume ser aplicado, o que não é pacífico. Também aqui, por regra, não há que se falar em integração. Na visão clássica do direito civil, os costumes teriam requisitos para a aplicação como fonte do direito. Rubens Limon de França apresenta 5. A saber, a. Continuidade. b. Uniformidade. c. Deuturnidade. d. Moralidade. e. Obrigatoriedade. Resumindo, afirma o jurista que é necessário que o costume esteja arraigado na consciência popular após a sua prática durante um tempo considerável e, além disso, goze da reputação de imprescindível norma costumeira. Por fim, destaca-se que a jurisprudência consolidada pode constituir elemento integrador do costume, costume judiciário ou jurisprudencial. Como exemplo, podem ser citados os entendimentos constantes em súmulas dos tribunais superiores, STF, STJ, TST. A decisão a seguir, proferida de forma pioneira no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, traz interessante exemplo de extensão do costume judiciário em questão envolvendo o direito processual civil. Segue. Embargos de declaração. Agravo regimental contra a decisão que negou seguimento a agravo de instrumento por ausência de certidão de intimação do acórdão recorrido. Súmula 223 desta Corte Superior. Artigo 544, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Artigo 5º, inciso 2, da Constituição Federal. Omissão e obscuridade inexistentes. Não há choque entre a súmula 223 do Superior Tribunal de Justiça e o princípio insculpido no artigo 5º, inciso 2, da Constituição Federal. A repetição constante de certos julgados de forma pacífica, surgida com a necessidade de regular uma situação não prevista de forma expressa na legislação, encerra um elemento de generalidade, pois cria o que se pode chamar de costume judiciário, que muitas vezes dá em sejo a edição pelos tribunais dos enunciados de súmula, os quais, embora não tenham caráter obrigatório, são acatados em razão dos princípios da segurança jurídica e economia processual. Se, de modo uniforme, o órgão colegiado tem entendido ser necessária a certidão de intimação do cordão recorrido súmula 223, Superior Tribunal de Justiça, assim o faz levando em conta os pressupostos recursosais no que se refere às peças essenciais, uma vez que, como se sabe, o questionado artigo do Código de Processo Civil não apresenta hipóteses numeros clausos, mas é apenas exemplificativo. A decisão judicial volta-se para a composição de litígios, não é peça teórica ou acadêmica. Contenta-se o sistema com o desate da lide segundo a res iudicium deducta, o que se deu no caso ora em exame. É incabível nos declaratórios rever a decisão anterior reexaminando pontos sobre o qual já houve pronunciamento com inversão em consequência do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no artigo 535 e incisos do Código de Processo Civil. RSTJ 30 barra 412 Embargos de declaração rejeitados. Decisão unânime. STJ Embargos de declaração no agravo regimental 280.797 barra SP 2ª turma relator ministro Domingos Franciuli Neto J16 11 2000 DJU 0503 de 2001 p. 147 A propósito, vale repisar que o novo Código de Processo Civil valorizou de maneira considerável os precedentes judiciais. Além do outrora citado artigo 926 do CPC 2015, o Estatuto Processual Emergente determina que as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, some pena de nulidade. Artigo 11 Em complemento, preceitua-se que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Artigo 489, parágrafo 1º, inciso 5 do Código de Processo Civil de 2015. Também merece ser citado o artigo 332 do novo Codex, pelo qual caberá o julgamento liminar do pedido nas causas que dispensem a fase instrutória, quando o juiz, independentemente da citação do réu, perceber que o pleito contrarie. a. Enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. b. acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. c. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. e. o d. Enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre Direito Local. Reafirme-se que somente o tempo e a prática poderão demonstrar a extensão dessas regras, quebrando ou não de maneira contundente a adesão do sistema jurídico brasileiro a civil law e aproximando-o de forma definitiva ao comum law. Sendo analisados os costumes, parte-se para o estudo dos princípios gerais do direito, uma das mais importantes fontes do direito na atualidade. 1.4.3 Os princípios gerais de direito O conceito de princípio constitui construção básica muitas vezes não conhecida pelos aplicadores do direito. Vejamos algumas construções doutrinárias que podem ser úteis ao estudioso no seu dia-a-dia jurídico. Conceito da enciclopédia Saraiva de Direito obra clássica do século XX em verbete elaborado pelo jurista alagoano Sílvio de Macedo A palavra princípio vem de principium que significa início, começo, ponto de partida, origem. Em linguagem científica princípio quer dizer fundamento, causa, estrutura. O termo foi introduzido na filosofia por Anaximandro de Mileto filósofo pré-socrático que viveu entre 610 a 547 a.C. Miguel Real lhe fala Os princípios são verdades fundantes de um sistema de conhecimento, como tais admitidas por serem evidentes ou por terem sido comprovadas, mas também por motivos de ordem prática de caráter operacional, isto é, como pressupostos exigidos pelas necessidades da pesquisa e da praxis. José de Oliveira Ascensão fala Os princípios são as grandes orientações formais da ordem jurídica brasileira que fundam e unificam normas e soluções singulares. Francisco Amaral Os princípios jurídicos são pensamentos diretores de uma regulamentação jurídica. São critérios para a ação e para a constituição de normas e modelos jurídicos. Como diretrizes gerais e básicas fundamentam e dão unidade a um sistema ou a uma instituição. O direito como sistema seria, assim, um conjunto ordenado segundo princípios. Maria Helena Diniz Os princípios são canones que não foram ditados explicitamente pelo elaborador da norma, mas que estão contidos de forma imanente no ordenamento jurídico. Observa, Jeanot, que os princípios não têm existência própria, estão íncitos no sistema, mas é o juiz que, ao descobri-los, lhe dá força e vida. Esses princípios que servem de base para preencher lacunas não podem opor-se às disposições do ordenamento jurídico, pois devem fundar-se na natureza do sistema jurídico, que deve apresentar-se como um organismo lógico capaz de conter uma solução segura para o caso duvidoso. Nelson Nery Jr. e Rosa Nery falam Princípios gerais de direito são regras de conduta que norteiam o juiz na interpretação da norma, do ato ou negócio jurídico. Os princípios gerais de direito não se encontram positivados no sistema normativo. São regras estáticas que carecem de concreção. Tem como função principal auxiliar o juiz no preenchimento das lacunas. Vislumbradas tais definições, constata-se que, confrontados com as normas jurídicas, os princípios são mais amplos, abstratos, muitas vezes com posição definida na Constituição Federal. São esses os pontos que os diferenciam das normas dotadas de concretismo. Denota-se um alto grau de concretude, de uma posição de firmeza, em oposição ao nexo deúntico relativo que acompanha os princípios. Ambos os conceitos de princípios e normas apontam as decisões particulares a serem tomadas no caso prático pelo aplicador do direito, existindo diferenças somente em relação ao caráter da informação que fornecem. As normas deverão ser sempre aplicadas sob pena de suportar consequências jurídicas determinadas previamente. Pois bem, o próprio artigo 5º da lei de introdução traz em seu bojo um princípio, o do fim social da norma. O magistrado, na aplicação da lei, deve ser guiado pela sua função ou fim social e pelo objetivo de alcançar o bem comum, a pacificação social. O comando legal é fundamental ainda por ser critério hermenêutico a apontar correta conclusão a respeito de uma determinada lei que surge para a sociedade. o que foi repetido pelo artigo 8º do novo CPC ainda com maior profundidade e extensão pela menção aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da publicidade e da eficiência. Ilustrando, entrou em vigor no Brasil no ano de 2007 a lei que possibilita o divórcio e o inventário extrajudiciais, Lei 11.441 de 2007, que introduziu o artigo 1.124A no então CPC de 1973. Como finalidades da nova norma, a guiar ou intérprete podem ser apontadas as desjudicialização ou extrajudicialização dos conflitos, a redução de formalidades e de burocracia, a simplicidade, a facilitação da extinção dos vínculos familiares, entre outras. Esses fins sociais também guiam o Código de Processo Civil de 2015, que igualmente tratou do divórcio e do inventário extrajudiciais nos seus artigos 733 e 610, além de outros mecanismos de fuga do judiciário. Historicamente, não se pode esquecer que os princípios já estavam previstos como forma de integração da norma no direito romano, de acordo com as regras criadas pelo imperador, as leges, entre 284 a 568 d.C. Nesse sentido, não se pode perder de vista dos princípios jurídicos consagrados pelo direito romano ou mandamentos do direito romano. Viver honestamente, não lesar a ninguém, dar a cada um o que é seu, respectivamente. Tais regramentos continuam sendo invocados tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, sendo artifícios de argumentação dos mais interessantes. Aplicando um desses mandamentos, transcreve-se do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ação de Cobrança Pagamento Indevido Enriquecimento Ilícito Restituição Recurso a que se nega provimento. O enriquecimento sem causa tem como pressuposto um acréscimo patrimonial injustificado e a finalidade de restituição ao patrimônio de quem empobreceu. Ele encontra seu fundamento no velho princípio de justiça dar a cada um o que é seu. Nessa atuada em que pesem a alardeada boa-fé e a situação econômica precária, com base simplesmente na concepção pura do enriquecimento sem causa, constata-se a necessidade de o apelante restituir os valores recebidos indevidamente ao apelado. Como destacam Nelson Neri Jr. e Rosa Maria de Andrade Neri, os princípios jurídicos não precisam estar expressos na norma. A conclusão é perfeita, devendo ser tida como majoritária. Exemplifique-se que o princípio da função social do contrato é expresso no Código Civil de 2002, artigos 421 e 2035, parágrafo único, mas implícito ao Código de Defesa do Consumidor e mesmo a CLT, que trazem uma lógica de proteção do vulnerável, do consumidor e do trabalhador, consagrando o regramento em questão diante do seu sentido coletivo de diminuição da injustiça social. A propósito, o princípio da função social dos contratos deve ser analisado perante os fundamentos retirados da Lei 13.874 de 2019, conhecida como Lei da Liberdade Econômica e originária da medida provisória 881, que traz uma profunda valorização da liberdade individual, remontando a antiga ideia de autonomia da vontade. Conforme seu artigo segundo, são princípios que norteiam o disposto nessa norma a liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas, b, a boa-fé do particular perante o poder público, c, a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas, e d, o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. No decorrer deste livro, especialmente no capítulo 5, veremos como se dá essa confrontação. Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, ganhou força a corrente doutrinária clássica nacional que apontou para o fato de não se poder desassociar dos princípios o seu valor coercitivo, tese defendida por Rubens Limon de França em sua festejada e clássica obra sobre o tema. Os princípios gerais devem assim trilhar o aplicador do direito na busca da justiça, estando sempre baseados na estrutura da sociedade. A partir de todos esses ensinamentos transcritos, pode-se conceituar os princípios como fontes do direito, conforme previsão do artigo 4º da Lei de Introdução, o que denota o seu caráter normativo. Analisando os seus fins, os princípios gerais são regramentos básicos aplicáveis a um determinado instituto ou ramo jurídico para auxiliar o aplicador do direito na busca da justiça e da pacificação social. Sob o prisma da sua origem, os princípios são abstraídos das normas jurídicas, dos costumes, da doutrina, da jurisprudência e de aspectos políticos, econômicos e sociais. O Código Civil de 2002 consagra três princípios fundamentais, conforme se extrai da sua exposição de motivos elaborada por Miguel Reale a saber. Primeiro, princípio da eticidade. Trata-se da valorização da ética e da boa-fé, principalmente daquela que existe no plano da conduta de lealdade das partes, boa-fé objetiva. Pelo Código Civil de 2002, a boa-fé objetiva tem função de interpretação dos negócios jurídicos em geral. Artigo 113 do Código Civil. Serve ainda como controle das condutas humanas, eis que a sua violação pode gerar o abuso de direito, nova modalidade de ilícito. Artigo 187. Por fim, a boa-fé objetiva tem a função de integrar todas as fases pelas quais passa o contrato. Artigo 422 do Código Civil. Acrescente-se que a eticidade também parece ser regramento adotado pelo Código de Processo Civil de 2015, pela constante valorização da boa-fé processual, notadamente pelos seus artigos 5º e 6º. B. Princípio da socialidade. Segundo apontava o próprio Miguel Reale, um dos escopos da nova codificação foi o de superar o caráter individualista e egoísta da codificação anterior. Assim, a palavra eu é substituída por nós. Todas as categorias civis têm função social. O contrato, a empresa, a propriedade, a posse, a família, a responsabilidade civil. C. Princípio da operabilidade. Esse princípio tem dois sentidos. Primeiro, de simplicidade ou facilitação das categorias privadas, o que pode ser percebido, por exemplo, pelo tratamento diferenciado da prescrição e da decadência. Segundo, há os sentidos de efetividade ou concretude, o que foi buscado pelo sistema aberto de cláusulas gerais adotado pela atual codificação material. Na opinião deste autor, o sistema de cláusulas gerais também foi adotado pelo CPC 2015 pela adoção de um modelo aberto, baseado em princípios como a dignidade da pessoa humana e a boa-fé objetiva. A análise mais profunda de tais princípios e das cláusulas gerais consta da primeira parte do próximo capítulo desta obra, em que se busca explicar a filosofia da atual codificação privada. 1.4.4 A equidade Na visão clássica do direito civil, a equidade era tratada não como um meio de suprir a lacuna da lei, mas sim como um mero meio de auxiliar nessa missão. Todavia, no sistema contemporâneo privado, a equidade deve ser considerada fonte informal ou indireta do direito. Aliás, após a leitura do próprio capítulo desta obra, não restará qualquer dúvida de que a equidade também pode ser tida como fonte do direito civil contemporâneo, principalmente diante dos regramentos orientadores adotados pela nova codificação. A equidade pode ser conceituada como o uso do bom senso, a justiça do caso particular, mediante a adaptação razoável da lei ao caso concreto. Na concepção aristotélica, é definida como a justiça do caso concreto, o julgamento com a convicção do que é justo. Na doutrina contemporânea, ensinam Pablo Stolz e Gagliano e Rodolfo Pamplona filho que o julgamento por equidade e não com equidade é tido em casos excepcionais como fonte do direito quando a própria lei atribui ao juiz a possibilidade de julgar conforme os seus ditames. Ora, como pelo Código Civil de 2002, é comum essa ingerência. Não há como declinar a condição da equidade como fonte jurídica, não formal, indireta, imediata. Ato contínuo de estudo, a equidade de acordo com a doutrina pode ser classificada da seguinte forma. A. Equidade legal. Aquela cuja aplicação está prevista no próprio texto legal. Exemplo, pode ser retirado do artigo 413 do Código Civil de 2002 que estabelece a redução equitativa da multa ou cláusula penal como um dever do magistrado. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo sim em vista à natureza e à finalidade do negócio. B. Equidade judicial. Presente quando a lei determina que o magistrado deve decidir por equidade o caso concreto. Isso pode ser notado pelo artigo 127 do Código de Processo Civil de 1973, pelo qual o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Como visto, a norma foi repetida pelo artigo 140, parágrafo único do CPC de 2015. Os conceitos expostos são muito parecidos e até se confundem. De fato, no segundo caso, há uma ordem ao juiz, de forma expressa, o que não ocorre dessa forma na equidade legal, mas apenas implicitamente. Até pela confusão conceitual, a classificação acima perde um pouco a relevância prática. No que tange ao artigo 127 do Código de Processo Civil de 1973 e ao artigo 140, parágrafo único do CPC de 2015, os dispositivos são criticáveis, uma vez que, nas suas literalidades, somente autorizam a aplicação da equidade aos casos previstos em lei. Na verdade, nos planos teóricos e práticos é feita uma diferenciação entre os termos julgar por equidade e julgar com equidade. Julgar por equidade significaria desconsiderar as regras e normas jurídicas decidindo-se com outras regras. A título de exemplo, o julgador decide com base em máximas econômicas, como a teoria dos jogos. Por ser o turno, julgar com equidade tem o sentido de decidir-se de acordo com a justiça do caso concreto. Como as expressões são muito próximas, sempre causaram confusão entre os aplicadores do direito, o que muitas vezes afasta a aplicação da equidade como se espera. Ora, a justiça do caso concreto é a prioridade do direito, não havendo necessidade de autorização expressa pela norma jurídica. ademais, pode-se dizer que a equidade é implícita à própria lei. O dispositivo anterior, aliás, era duramente criticado entre tantos por Miguel Reale, que eu considerava como exageradamente rigoroso e causador de dúvidas e confusões. Por isso, pensamos que o seu sentido não deveria ter sido repetido pelo CPC 2015, tema que foi profundamente debatido na sua tramitação vencida a tese de permanência da regra. Por fim, interessa apontar que em outros ramos jurídicos a equidade é considerada nominalmente como verdadeira fonte do direito como acontece no direito do trabalho pela previsão expressa do artigo 8º da CLT nos seguintes termos. As autoridades administrativas e a justiça do trabalho na falta de disposições legais ou contratuais decidirão conforme o caso pela jurisprudência por analogia por equidade e outros princípios e normas gerais de direito principalmente do direito de trabalho e ainda de acordo com os usos e costumes o direito comparado mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. O mesmo ocorre com o direito do consumidor pela menção expressa à equidade como última palavra do artigo 7º caput da lei 8.078 de 1990 em verbis que fala Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário da legislação interna ordinária de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito analogia costumes e equidade Esse tratamento amplo da equidade sem qualquer ressalva ou limitação parece ser o mais correto na opinião deste autor O que é isso? Obrigado.